Tingo Péu, Tingo Péu, já chegou o Natal Já te admirar Foi eu que fui chamar ela pra armar Descantar, você tirou a harmonia Seu tempo passou tão rápido Que eu nem me dei conta O ano todo se lacando Mãe! Tingo Péu, Tingo Péu O tempo passou que eu me envio Gente, eu fui acordar ela cedo Porque eu falei, meu Deus Chegou o Natal, criança dos canais Falei, meu Deus que armar Sempre tem culpa da nossa vida Luta de cada dia Mostra pro pessoal, ó gente Se eu vou usar a mesma árvore do ano passado E essa minha mãe fez um pé pra árvore dela É, de cimento Pintei com xadrez verde Quem tem culpa, Chau Então a nossa árvore ser tão linda E a nossa vida tão maravilhosa Ô mãe, você para de graça Eu quero um Natal bonito e feliz É? Eu fui acordar ela cedinho Mas que era o que era? Acho que era umas sete horas Eu quero saber o que aconteceu com você essa noite E eu fui me guiar na cama? Não, fui te acordar Porque eu tinha lembrado da árvore Tingo Péu, Tingo Péu Já chegou o Natal Vamos festejar Todo mundo juntos Chega mãe, você não é cantora Sei lá, Chau Se nós assarmos o frango vai ser muito nesse Natal Sabe por quê? O peru deve ser dois mil e noventa e nove Certeza Pode ligar lá no mercado Pergunta quanto que é um peru Tem que falar antes Você levar cem reais lá E o dinheiro não der Você vai passar vergonha Vai de levar o peru de novo Com o gelador A gente falou pra mim falar normal Não sei o que ela quer com esse nome Normal Aonde que nós vamos colocar a árvore? Chau Você Não quero na cadeira Primeira coisa que você tem que fazer, meus amores Vou falar normal Por que eu tenho que falar normal? Toda hora Meus amores Eu vou colocar a arvinha E vou soltar ela Que ela tá fechadinha Pra as crianças do canal Essa arvinha aqui foi reformada Ela ficou melhor Porque minha mãe fez um pé pra ela É Eu fiz uma adaptação aqui Uma adaptação Ficou ótima Meus amores Então Natal deste ano Nós vamos assar o peru Eu vou assar uma galinha Eu vou falar que é um peru, padrinho Sério agora Nem vou cantar O tempo passou que eu nem vi esse ano Passou? Passou Porque a vô que tá com 60 60 Usando a mesma arvinha de Natal Então você nem viu o tempo passar O tempo passou Não Fala Já vai cantar a cantora Gente, tá tudo aqui dentro Tem esses negocinhos pra colocar na árvore Tem esse daqui também Tem desse também A gente foi comprar o ano passado Foi o ano passado, né mãe? Tem a estrela Tem as luzinhas Ai gente, eu adoro Natal Você gosta? Eu adoro Tem as bolinhas, ó Bem bonitas E tem... Deixa eu ver Ah, essa aqui é luzinhas também Ó, tudo luzinhas E alguns enfeites Que a minha mãe fez É um papai noel meio esquisito Minha mãe é... Muito criativa Artista Eu acho que ele tá com o pé torto Tanta coisa no mundo Você tá preocupado com o pé do meu papai noel O pé deveria ser pra cá Não tá vendo que ele tava dando chute, menina? Aí tem umas caixinhas de presente aqui Que eu acho que foi a Ana Paula que deu Aí ela coloca de boa da árvore também Olha essa caixinha linda, maravilhosa E aqui nós temos o que, gente? Que não manda mais notícia pra gente, chão Pois é A Ana Paula Se você estiver assistindo esse vídeo Entra em contato, Ana Paula Tá preocupada A gente sempre fala em você É E eu vou mandar anunciar na rádio Procurando E aqui nós temos o que? Um presépio, gente Vem aqui, mãe Mostra o seu presépio Pessoal Tem gente nova no canal Eu não tenho vontade de pôr a presépio esse ano, não Sim, eu tô um presépio, gente Eu não tô querendo amontar ele, não Não? Não Tô querendo amontar esse ano, não Por quê, mãe? Ah, sei lá A situação da vida As lutas Muita tristeza Esse ano foi um ano muito sofrimento Perdemos gente querida É Foi de cunho dos quase Salvei o seu Daqui Mãe do céu Por que esse anjo não bateu a rádio? O anjo de verdade tinha voado Porque ia caído Então, gente Quase que os presépios da minha mãe foram embora Eu já sei Eu vou botar todo mundo dentro da casinha Aqui, ó, gente O presépio dela quase caiu Tem Deixa eu mostrar as pecinhas, mãe Primeiro mostra a minha parte Assim, ó Tem o moleque comendo pão E tem o menino na cadeira Um ursinho, ó Tudo isso dentro da casinha Então eu tenho que tirar a chapa Pra entrar mais Tem que sair um pouco Aí, gente Tem um burrinho Esse burrinho eu acho bem bonito Aí tem Cadê a vaca? Nossa, a vaca se escondeu, mãe Não tá saindo, não O burrinho eu vou colocar na entrada Aqui tem uma vaca Não sei se tá bem focada O presépio nem sabe Que eu reformei a casinha Aham É uma vaca Deixa a vaca mais bonita O molequinho já A vaca é mais bem feita E o molequinho? O molequinho é bonitinho, né? Então qual é? Mas eu prefiro a vaca Aqui tem uma Maria É Maria, né, mãe? E aqui nós temos esse Ó, gente Tem mais um Eu achei que não tinha mais Eu achei que tinha acabado Deixa eu ver se eu consigo focar Você acha que é ovelha? É ovelha Não dá pra ver tão bem, gente Mas é uma ovelha No meio da palma da mão não dá? É, dá pra ver Dá o destaque agora Ovelhinha no meio do pasto Comendo um capim Ah lá, gente Então esse é o presépio da minha mãe Quanto que você pagou, mãe, o ano passado? Ah, foi cento e poucos reais Não sei onde tá com a cabeça Bom, eu ganhei, na verdade, né? Você ganhou Mas é muito caro Você achou muito caro? Eu acho muito caro Eu não compro mais, não Não? Não, agora deve estar 300, né? Quase que caiu Nossa, graças a Deus Eu consegui salvar E olha que eu sou a pessoa mais lerda do meu Vai estar uns mil reais agora, né, Chá? Ai, mãe, você desoa demais Subiu as coisas, Chá? Colocou tudo na casinha dela, gente É, tem gente pra fora Tanto pra fora, mãe? Vai tomar juva desse jeito Cachorro Todo presépio tem que ter um cachorro na porta Mas e a arvinha onde? Agora nós vamos montar a arvinha de Natal Onde a gente vai colocar? Eu não sei Tem que escolher um lugar especial Com árvore especial Ó, gente, a bagunça Isso aqui é porque a gente tirou as coisas que tava guardado Vou colocar o presente que vai chegar a meia Eu dei na meia do Papai Noel Você tem meia do Papai Noel também, né? Eu tenho Mas você tava tão animada o ano passado, né? Só ia saber botar essa meia O Papai Noel, acho que esse ano Ele tá tão assim, com os coisas Tão caro Que o Papai Noel escondeu a meia Você tava tão animada o ano passado Ela fez meia, gente Ela enfeitou a parede Nossa senhora Nossa, tava exagerada o ano passado E hoje eu tô querendo que ela faz alguma coisa Se ela não quer fazer Será que eu tô ficando velha? Ué, mãe, ontem mesmo você era uma menina Você falou? É mesmo, né? Ontem eu era uma menina Hoje eu acordei com 46 Mas sem palhaçada Mãe, é pra fazer sério Pra falar sério? É Feliz Natal! Aqui, gente Aqui que ela colocou a árvore Aqui dentro Pra dizer que é presente, tá? Primeiro presente Aí faz de conta que aqui tem tudo que nós quer, tá? Tomara que tenha muita felicidade Alegria e paz Então, meus amores A gente falou pra fazer um vídeo muito sério E eu vou fazer um vídeo sério com vocês Feliz Natal Ai, o que que vai levar a sério Alguém que tá com a touca de Papai Noel? Entrando no clima natalino Gente, tava ali arrumando um vídeo pra postar Minha mãe já arrumei um lugar pra árvore Ai, nem gostei desse lugar Eu deixei de deixar das minhas coisas Você achou essas coisas de Natal? Onde não tava? O meu pai disse que ela se arrependeu e trouxe de volta Cadê, mãe? Deixa eu ver Essa aqui é a minha? É Eu vou querer um Minha mãe bordou Um celular que o áudio é bom Ai, gente, que tristeza, gente Papai Noel, traz um celular com áudio bem bom Presta aí antes Pode me tirar da caixa Que tristeza, gente Gastou mil e quatrocentos reais pra nada O celular não presta Esse é o motivo que eu não tô muito assim animada Mas tá errado? Não, mas aqui tem dois S a minha Mas esse J tá errado Tá errado? O que que tá errado? Como assim? Eu escrevi errado? O J é pra cá, não é? Eu não sei Se você caminha até esse Dois lados Vou ter que parar o J Do outro lado também Ai, gente Olha, tem um Papai Noelzinho aqui Olha só que legal Segura ele pra gente ver, mãe Se dá pra colocar aqui Olha aqui Agora vocês me levam a sério Deixa eu tirar uma foto Eu não quero o Papai Noel pendurado na árvore Tem que pendurar na porta É, vamos pendurar na porta Vamos pôr essas coisas no Papai Noel Esse Papai Noel é muito feio É, do Tchau Fiz com tanto amor Era pra levar o presente pra você Tá tendo saquinho ali, ó Mas na vestida J, talvez a pessoa Deu o melhor dele, viu? Tá bom Gente, deixa eu falar com vocês Uma coisa A Jane, gente Ela não tem fio Se ela ver uma coisa Ela já diz que tá feio e pronto Então É Não sei assim como dizer Mas toda a vida foi assim Mãe É, meu filho Nem relaxa, nem disfarça E você, disfarça? Pra quê? A mãe tá com uma touca de Papai Noel Quem que vai levar a zero uma pessoa Uma touca de Papai Noel Eu deixo uma bichinha pra ela lá Vê lá na mensagem Eu não lembro o nome Na mensagem Feliz aniversário Feliz aniversário, meu amor Você fala aniversário, época de Natal Eu tô com um gorro desejando um feliz Natal Um feliz aniversário hoje Hoje é dia 10 de novembro É, Deus Dê muita saúde e paz Felicidade pra você Que você consiga realizar teus sonhos Hum Eu vou ver o teu nome ali Vai lá que eu vou ver o nome da minha Eu vou enfeitar a árvore A gente tem que começar a mandar um beijo Pra pessoa que faz aniversário Nós estamos enfeitando a larvinha Vou botar isso aqui ali, ó A Jane já colocou um já Eu vou colocar Que brilho, né, Jane? Elas estão lindas o brilho Parece ouro É bonito, né? É Vamos começar a colocar assim embaixo, ó E você vai rodeando Aí, ó Não põe muito apertado, não Você põe apertado e tá feio Eu sei, mãe Tá Capricha, então Vai lá mostrar o Charlie pro pessoal Meu gato tem três dias que dorme Sem parar Parece que morreu Colocar um enfeite Esse enfeite aqui é da minha autoria A gente não gosta, não Eu não gosto, não Eu gosto de coisas igual de todo mundo A estrela O momento histórico Vamos ver a estrela Que feio aí Como esse quadro tá atrapalhando a imagem da árvore Não, pelo amor de Deus É uma cachoeira dessa Olha, olha Coisa linda A casa da minha mãe pegou fogo esse dia Ela resolveu pintar e ficou mais feia Ó Outra coisa que eu fiz É a minha autoria É o que é isso? Esse aí é um cogumelo Ó, tem bolinha, chá Tem bolinha, eu comprei aquela vez É as bolinhas que eu quero colocar Que linda que tá ficando É Já tô até imaginando Como que vai ficar maravilhado Não deu certo, gente Tá queimado A gente tentou ligar, não acende Ah, mas vamos colocar essas aqui, ó É grande, mas dá pra colocar Vamos testar pra ver se funciona Essas funcionam, chá Eu acho Então vamos colocar na arvorezinha Parece que tá enferrujado também Gente, essa aqui queimou Mas a gente não colocou na chuva Nem nada Eu não sei porquê Não colocamos na chuva Tava dentro de casa Guardamos direitinho Não entendo porquê não funciona Nada boa, ó Redondo Essa só colocou na chuva Essa tava na chuva, né? Essa quase queimou, gente Não sei se é essa, né Fica aqui pra ver se acende Ai Ai Poxa, rapaz Você não soube Assim Ai Ai, louco Quase põe aí meu coração Pela sua boca Você assustou com o quê? Pô, pensei que tinha queimado Eu nem desembarassei As coisas Ela ligou, pessoal Acendeu de uma vez Na minha mão Ainda mais que hoje Eu levei dois choques Ali atrás da ladeira Aí você chou que era mais um Tá acendendo normal Quase cair pra trás A gente vai colocar as luzinhas ali, gente Então vamos Põe aí A gente vai colocar as luzinhas ali, gente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não cai não, gente. Tem muita coiseira embaixo, que é os vasos. É, depois a gente dá um jeitinho, né? Feliz Natal. Gente, aqui tem um gatinho que não para de dormir. Até achei que ela tinha acontecido alguma coisa com ele, porque ele só dorme, gente. Charlie, acorda, meu filho. Rosilene, mãe. Beijo, Rosilene. Feliz aniversário. O que tem no cabelo? Você tá calafosada. É a touca do Papai Noel. Rosilene, que tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Rosilene. Solta os balões. E aí, belos aniversário. Tudo de bom. Deus que abençoe a sua vida e toda a tua família. Com essa animação, nós vamos chegar longe. Você também. Se você acertar isso na minha cara. Já sou um jogador de bola. Tá uma bagunça isso aqui. Já tem que exercitar o corpo pra emagrecer, ó. Ó, bate assim. Quero ver se a gente não emagrece nessa bagaça. Meus amores, quem gostou desse vídeo, curte, deixe seu like, inscreva no canal aí, quem não é inscrito. Um beijo no teu coração. Eita, moerada bonita. Eita, aí, e aqui... Tá muito bonitinho, não. É a touca do Papai Noel, que aí eu fico bonita. Eita, moerada bonita. Aí, e aqui, feliz Natal, pessoal. Natal tá chegando. Não é Natal, hein. Manda o peru pra mim, que eu vou assar no forno novo. A gente entupiu o fogão. Eita, moerada bonita. Tchau, tchau.